Um pouquinho, turma do Marcelo Sem Dente agora, vamos lá. Fala, meu camarada, meu, meu bonzinho. E aí, tá começando a turma do Marcelo Sem Dente. Corta aqui na três, corta na dois, corta na um. Corta na um, corta na dois, corta na três. Corta na um, corta na dois, corta na três. Corta pro cara dando cabeçada no vidro do carro. Corta pro macaco soltando um pão. Corta pro Paulo Silvino falando o que ele acha do bolinha. Isso é uma bichona! O que que dá 17 mais? Fala pra mim. O que que você acha que dá? Corta pra 18, vambora! E aí, meu irmão? Tá querendo dar aquela refogada na linguiça, né? Só socando o alho, socando o alho, hein? Começa o quadro, vambora! Após descobrir que a mulher tinha marido, amante foge pela janela e morre eletrocutado. Como é que ele descobriu que a mulher tinha marido, Percival? Descobriu assim, ó. Meu Deus! Pera aí, Percival, é notícia séria. Por que que o amante morreu eletrocutado, Percival? Ficou em estado de choque. Corta aqui pra mim! Olha só, olha só, rapaziada, o que que eu ganhei do Dia dos Pais? Eu tô até emocionado, rapaz. É o kit relógio da Skull Design. Percival! Percival também foi presenteado aqui. Ganhei o kit Skull Design no Dia dos Pais, Marcelo. Só que o meu é o vaso. Além desse relógio aí, que você ganhou pra nunca perder a hora do programa mais, a Skull também tem vários outros kits exclusivos da Skull Design. Ah, então, corta pra mim! Corta aqui! Corta, Pais Skull! Corta aqui pra mim! Corta, Pais Skull! Corta pra mim! Corta, Pais Skull! Corta pra mim! Corta, Pais Skull! Olha, você só pode comprar esses kits aqui, ó, no site, tá certo? Porque no supermercado você não vai encontrar. Então, garanta o seu, do seu pai, o do seu amigo, é pra dar de presente pra todo mundo, tá certo? E se for dirigir, não beba. Não beba, não. Não beba. Agora chegou aquela hora que o índio começa a dormir no ventilador de teto. Porque agora é a hora do joguinho da palavra. Hoje tá muito interessante, tá fácil pra você. É o nome de um famoso ex-campeão de Fórmula 1. Alô, tem alguém na linha? Alô? Quem que é? É a Miá da família Regaça até Sangrar. Carregaça até Sangrar. Tudo bem, minha filha? Ah, também tô um pouco cansada, porque eu acabei de voltar da aula da ginástica que eu fiz aula de fitness. Aí! Aí! Acerta! Emerson Fitness Paldi! Muito bem, vamos falar agora com ele, Nelson Repórter. A turminha boa que sempre almoça no Jardim Botânico com o Heitor Martinez, eu tô aqui com a apresenta Nelson, Fausto Nelson. Tudo bem, Fausto Nelson? Agora é exaltar, Nelson. Nelson Horas e Nelson Minuto. Ô louco, Nelson! Quem sabe faz ao Nelson. Esse é o grande Nelson Repórter. Uma figura que tem digna Nelson, tanto no pessoal Nelson, como no profissional Nelson. Eita, Nelson! Ah, Fausto Nelson, me disseram que você é fãzíssimo de ver filmes no Sinelson. Quais são seus filmes prednelsons? Tropa de Nelson, o ensinador do Funi Nelson, corra que o Nelson vem aí. Louca Demia de Paul e Nelson, o bebê de Rosi Nelson, o Nelson levou. O poderoso Nelson com Robert de Nelson, dois filhos de Fran Nelson, mas o meu preferido é o Nelson 2. Que Nelson? Nelson 2? Rambo 2! Ah, sim, Rambo 2. Pra terminar, você quer mandar um abraço pra alguém aí, meu irmão? Eu queria mandar um grande abraço pro meu amigo, o doutor Nelson. Mas que doutor Nelson? É o meu, o doutor Ringolaringolô Nelson. Chegou aquela hora que a gente se amarra, é a sessão porrada. Lembrando a vocês que dia 27 de outubro vai ter bolinha versus vesgo. Enquanto isso, corta pra porrada das meninas. Presta atenção na menina que tá sentada. Olha o que acontece com o corpo que ela senta da cadeira. Olha, meia mãe do céu. É um cacete só. As meninas são sanguinolentas. Olha o pau que ela toma, meu irmão. Assim que a gente gostando, a sessão porrada. Esse quebra-fome dá uma avançada de ir pra cima de um aqui dentro, viu? Vamos agora ao show do hipnotizado. Fábio Cruente, o bem-dormido. Boa noite, boa noite. Estamos começando mais um show do hipnotice. Tira o sapatito. Cuidado, cuidado. Hoje é um dia diferente dos outros. Fábio... Fábio está chateada. O que aconteceu, Fábio? Porque Guilherme Santana não está aqui para tirarmos uma cara dele. É verdade, Guilherme Santana não está aqui para fazermos o show do hipnotice. Porque Guilherme foi para Uruguai... Para lá. ...para tentar cargar Carol Díaz. Por quê? Cuidado, cuidado. Para tentar cargar Carol Díaz. Está em São Paulo. Estás indo ao Brasil. Guilherme não está indo ao Brasil. Não consegui... Ai, 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 ai. O que é que é isso? Hoje não vamos para fazer o quadro. Ah, não, 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 não. Infelizmente, nossa produtorita conseguiu um figurante. Esse já vem com cabelo feio. Qual é o teu nome? Eduardo. 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 Não tenho outro figurante com teu nome, porque não tenho condições de fazer a brincadeira com uma pessoa que tem o nome. Muito obrigado, Eduardo, mas não consigo fazer contigo. É uma pena. Temos que fazer com... Com quem vamos fazer? Com quem temos? Que podemos fazer? Na reunião nós ficamos falando, vamos botar um figurante. Sim, é uma pessoa que não foi na reunião. Também tenho uma pessoa que foi na reunião e não percebeste que estavam falando dela desde cedo. Não acredito. Que conversava paralelamente. Quem tu acha que é mais pertinente? Para fazer... Eu sou o único que sabe fazer bem dormido. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Olha a cara de Ana. Hoje vamos fazer as melhores... Vamos fazer as melhores coisas que já fizemos com Guilherme Santana contigo. Perceba que aqui tem uma roleta. Temos várias coisas que já fizemos com Guilherme Santana. Muitas das ideias que estão aqui. Essa é a pessoa mesmo que deu uma reunião para fazer com Guilherme. Vamos começar primeiro com tudo. A colocar bastante condicionador no chão. A ver... Está feliz? Não. Não gostaria de funcionar. Que bom! Bate a pedrita, pega a tuelita, pega uma tuelita. Pegue a tuelita, pega a tuelita. Sim, pega a tuelita. Volta, volta, volta. Não, 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 não! Não, primeira vez, não pode mais. Não pode. Meu Deus. 1, 2, 3. Ha! Com o cabelo, com o cabelo, com o cabelo. Cabelinho, cabelinho. Com o cabelo. Cheguei com a bicicleta. A bicicleta é muito legal, tá bom? Não chora, não. Um beijo. Um beijo. Condimento. Ah! Você vai um beijo. Minha boquinha. Ben dormido. Bem dormido. Faça bastante. Não, não, não. Uma boa quantidade. Bem dormida. Não, não. Não, não, não. É para respirar, sim. Guilherme Santana respirar, está vivo. Está vivo. Guilherme Santana está vivíssimo da Silva. Guilherme Santana já comeu alho, sim. Abre a boquinha, é uma boquinha morda-morda. Bem dormida, bem dormida. São balas de tutti-frutas. Que delícia! Sete. Ah, é delicioso? Come um. Come um, come um. Não é gostoso até deitar? Gostoso. Mais um pouquinho. Agora mastica, mastica, mastica. Não, não, mastica bonito, senão pode cuspir. Se cuspir, bota doze. Mastica, mastica. Cada um que cuspir, são mais sete. Come, come. Por quê? Pega do céu. Pega do céu. Último, Último, mastica bastante. Dá uma engolidita de leve. Oh, wow. Engolidita. Pedrita, dá a toalita para o rosto. Leva para lá. Leva para lá, Pedrita. Leva para lá. Leva para lá. Pedrita. Vamos agora comer chocolate. Chocolate? Cadero na boca. Chocolatito, dois chocolatitos. Tres chocolatitos. Quatro. Espera. Chocolatito, mastiga. Mastiga bastante. É uma engolidita. Ora sai uma catarrita. Pedrita, limpa a catarrita com a mão. Com a mão. Vai rápido. Rápido, Pedrita. Mais chocolate. Agua, água. Cuidado, Pedrita. Cuidado, Pedrita. Cuidado, Pedrita. Saiba que a água piora a situação da pimenta. Tienes que pedir leite. Leite. Segunda coisa, já. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bandeja de velas. Se perceba que não tem de nada. Um, dois, três. Por favor, para ele parar. Leve as velas para lá, Pedrita. Não, não, Pedrita, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Pedrita. Cabelinho, 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 cabelinho. Atenção, escovación com wasabi. É só na boca, bicho. Sim, que era no c... Bastante wasabi. Escovando a língua, escovando a língua, escovando a língua. Com bastante... Não, 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 não. Agora, como toda criança gosta de comer la pasta, o resto de wasabi, o resto... Arquita? Regração com as benzas. Virgão, grita, 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 grita... Barra! Virgão! Galante, grita... Bebe,stança. Pegue outra água, Pedra! Borra, volta, Pedra, volta, volta. Borra ali brake Atenção. gemachteira e tira guardeira. collecteira, yarda. Potem, 완전 h perceptive. Gostättença, venha, 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 venha.. Pegue a vera, pega a vera! Onde está está? Está? Cabelinho, beijar Marilê, por favor Marilê, entre no estúdio. Não podemos deixar beijar com isso na boca. Me dê toalha, me dê toalha, Pedrita, me dê toalha, Pedrita, me dê toalha, Pedrita, me dê toalhita, Pedrita, cuidado, me dê toalha, Pedrita, não, 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 me dê, Pedrita, cuidado, cuidado, beijar bonito, rolando as lingas. Não, não posso. A pessoa está bem dormindo, ele põe qualquer coisa. Fale conta que a sua esposa, daqui a 20 anos de casada, beijar bonito, de novela, de novela, de novela, de novela, 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 novela. Logo, c****** casado. Não, vai beijo bonito. Está fiquendo, mano. Se beija bonito, coloca a linguita dentro. Ah, está bem fedido. Atencione. Não, 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 não. Está muito tarde. Não, não, não. Não, não, não. F***. Para terminar, vamos fazer o beijo bonito. Atencione, 1, 2, 3, bem beijadito. É a primeira vez que eu vejo a Mari Leigh querendo vomitar porque berrou alguém. Conseguimos fazer com que ele fique feliz, Pedrita. Conseguimos, Pedrita. Conseguimos, Pedrita. Ele não sente nada. Não desistimos de você, Guilherme Santana. Agora tu vai voltar para São Paulo e vamos continuar. Graças a Deus. Caso tu não voltes, continuaremos com Fábia nesse quadro maravilhoso. Não, peraí, peraí. Perro, fique com Deus. Tchau, tchau. E chegamos ao final de mais uma turminha do Marcelo Sem Dente. Aí eu te pergunto, você sabe por que que o gambá cego se apaixonou? Essa eu tenho certeza que você não sabe. O gambá cego se apaixonou foi por um peido. Forte abraço e até semana que vem.